Reparem, olha só o chão molhado aqui, onde eu estou no Barra Agronomia em Porto Alegre, próximo aqui do Campos do Vale, na divisa com o Viamão, olha só o vapor da água. Finalmente tivemos chuva. Olá a todos, bem-vindo aqui ao canal do Observador do Tempo, quem fala é Marcos Goldrini. Estou vendo aqui na esquerda o relógio marcando 25 graus, um pouco acima, não é verdade? Lá no bairro Chacra das Pedras agora faz 23 graus e 8 décimos, e a umidade está quase em 90%. A novidade hoje é a chuva. Finalmente choveu lá no bairro Chacra das Pedras, deu mais ou menos 5 milímetros. Principalmente chegou a 5 milímetros, deu 6 milímetros redondos no Inmete, que é no Jardim Botânico. Então foi uma chuva fraca, espalhada no início da madrugada. E também agora pela manhã. Esse relógio aqui está marcando quanto? 24. Tá bom. Então depois daquele dia muito quente ontem, então a máxima chegou a 35,3. Durante a noite a gente teve, no fim da noite passada, aproximação de instabilidade. O que aconteceu foi a formação de um cavado, que é um centro de baixa pressão alongado entre Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. E esse sistema agora manteve esse tempo mais fechado hoje. Tanto é que a temperatura não caiu praticamente essa noite. A mínima do Chacra das Pedras foi 21,5. Quer dizer, não entrou a hora frio nenhum. Então a temperatura está agora mais agradável só por causa do tempo fechado. A chuva parou faz mais ou menos meia hora, então lá pelas 10 e meia, um pouco depois a chuva parou. E por enquanto aqui na cidade o tempo se mantém fechado. Bastante nublado e úmido. Vocês viram antes lá aquela névoa, aquele ambiente de mato, ali no bairro da agronomia. E a cidade está bem, bem úmida hoje. A chuva parou e o chão não secou ainda. Outra coisa também que teve de vantagem aí é que limpou um pouco a atmosfera. A gente teve aquela máxima de 35. Com a atmosfera bastante esfumaçada. Foi um dia bastante desagradável de ver. Nada bom. E hoje a atmosfera está mais limpa. Então é isso gente. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau.